Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontenelle e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje nós vamos aprender uma aula super fofa, que está super em alta, que é o quê? Unicórnio! Olha essa fofura! Que coisa mais meiga! Gente, sai muito, é para lembrancinha, então é para aplique em caixinhas, potinhos, dá para fazer porta-recado, o que a imaginação de vocês aí permitir, tá bom? Nós vamos aprender esse unicórnio super fofo. As massas utilizadas em todas as minhas criações são as massas para biscoito Raquel Fontenelle, vocês encontram no Mercado Livre ou também podem comprar diretamente comigo. Minhas companheiras de bancada são as colas Tecbond, eu utilizo em tudo que eu faço, vocês sempre me veem aí indicando e utilizando ela nas minhas peças. Eu também ganhei, pessoal, olha que coisa mais linda, o conjunto de estecas da Sarita Timóteo, coisa mais maravilhosa desse mundo, super luxo, olha isso! Pensa-se, eu amei! Gente, é muito linda e super... Nossa, não tenho o que falar! São maravilhosas, não grudam na massa. A esteca de gravata, as faquinhas, agulha e tem até o pincel tipo pirâmide aqui que nós usamos muito, tá bom? Outro parceiro aqui do canal é a lojinha do Diego Oliveira, vocês encontram tudo para biscoito, desde cortadores, pincéis, dispastel, tintas e etc. Então, o endereço de todos os parceiros está na descrição do vídeo, tá bom? Para você que mora aqui em São José dos Campos, essas peças maravilhosas, nós também estamos trabalhando com locação. Então, temos vários temas e se o seu tema nós ainda não tivermos, a gente faz, especialmente para a sua festa. Muito, muito maravilhoso! Esse aqui foi o bolo que a gente utilizou no aniversário de um aninho do Baby Enzo. Se você ainda não assistiu os preparativos e como ficou a festa do Baby Enzo, clica aqui no card que eu vou deixar para vocês conferirem. Quero falar para vocês que eu estou com muita saudade de vocês, de dar mais atenção aqui ao canal. Estou fazendo o possível para estar presente em todas as redes sociais, estar em contato com vocês e gravando aula. Tenham mais um pouquinho de paciência comigo que logo, logo a gente vai estar com a frequência de pelo menos uma aulinha por semana. Que é o que a gente, né? O sonho, pelo menos uma aula e depois outros vídeos diferenciados no canal. Porque vocês sabem que eu adoro um monte de coisa e eu gosto de compartilhar com vocês outras coisas que não sejam também só o biscuit, só a aula de biscuit. Ajudem a compartilhar esse vídeo, deixe o seu gostei para mim, deixe os comentários e compartilhe com seus amigos para ajudar aqui na divulgação do canal. Então é isso, pessoal. Vamos aprender? Bora lá! Nós vamos aprender essa peça. Bora lá! Para o corpinho, nós vamos precisar de 4 graminhas de massa. Lembrando que as massas que nós estamos utilizando são as massas para biscuit Raquel Fontenelle. Eu faço uma coxinha, venho aqui na minha bancada e dou uma apertadinha para ficar retinho e reservo. É só isso. Para as patinhas, nós vamos utilizar 0.7 gramas. Preciso de 4 bolinhas de 0.7 gramas. Vamos fazer rolinhos. Vamos precisar de 4 bolinhas rosas de 0.3, tá? São bem pequenininhas. Nós vamos achatar e vamos colar nas patinhas. Nós vamos colar 2 patinhas na lateral. Pode passar cola, tá? Eu utilizo a cola branca da Tecbond. Dessa maneira. Essa é a cola que eu utilizo, a cola branca da Tecbond. Coloquei um pouquinho aqui na minha mão e vou colar a patinha aqui no meio, tá? Essa é a posição que eu escolhi, mas vocês podem mudar a posição do unicórnio de vocês. Ó. Vamos reservar. Para a cabecinha do unicórnio, eu vou utilizar uma bolinha de 20 milímetros e 8 gramas de massa. Eu já sovei a minha massa, fiz uma bolinha, vou achatar, vou apertar a minha bolinha até sentir a bolinha aqui na palma da mão. E depois eu vou trazer todo esse excesso de massa acima da bolinha. Eu gosto de segurar assim e ir, ó, girando, tá? Como é uma bolinha muito pequenininha, para vocês visualizarem, eu vou apertar aqui com os dedos mesmo, ó. O importante é que fique pouca massa na lateral e o excesso da massa toda venha acima da bolinha. Desse jeito. Quando chegar aqui, eu fecho, ó, para não entrar ar. Vou girar essa bolinha na palma da minha mão para ela ficar retinha. E fecho novamente aqui. Fica dessa maneira. Agora, eu aliso, aliso a parte de cima aqui da cabecinha, que sempre fica com a marcaçãozinha de dedo. E aqui embaixo também. Eu venho aqui, ó, com a parte gordinha da mão e giro nas quinas da bolinha, tá? Dando uma apertadinha. Depois eu vou vir aqui, ó, com a ponta dos meus dedos e vou tirar toda aquela massa que ficou com rachadura aqui embaixo. E corto. E aliso, ó. O movimento de tchauzinho sempre alisa. Independente da peça ser pequena ou ser grande, sempre o movimento de tchauzinho alisa a massa. Fica assim. Eu posiciono no meio da palma da minha mão, venho com o meu dedo indicador e vou girar de uma lateral à outra. Marcando a área do olho. Depois eu coloco o meu dedo deitado e vou alisar, tá? Tirando qualquer marcação que tenha ficado feia, que fez degrauzinho. Vou pegar duas bolinhas. Essas ficaram bem pequenininhas, que a minha balança nem pesou. É pra fazer a orelhinha. Então, eu faço uma coxinha, achato, ó, e faço um triângulo. Faço isso com as duas. Passo cola e vou posicionar no alto da cabeça, tá? No meio da cabeça. Em uma lateral e na outra lateral. Aperto. Dessa maneira. Pra fazer o fuço dele, eu peguei outra bolinha bem pequenininha de massa. Faço um rolinho, achato. E vou posicionar no meio da bochecha e no meio aqui da cabeça, tá? Posiciono e aperto. Vocês estão vendo a aula toda? As minhas maravilhosas estecas. Lá que são da Sarita Timóteo, tá? Vocês encontram a venda na lojinha da Fabi Rodrigues. Gente, muito boa. E ela fez essa, esse... Como se fosse uma seta, né? Como se fosse o pincel. E eu vou vir, ó. E vou marcar dois furinhos à narina. Vamos reservar. Vamos pegar três gramas de massa amarelo ouro. Vou fazer uma coxinha bem pontudinha. Que aqui é o chifre do nosso unicórnio. Achato a ponta. Gente, vocês não reparem minha mão. Eu fiquei com alergia de alguma coisa. Minha mão tá super grossa. Tá horrorosa. Tá tipo descamando, sabe? Tá muito ruim. Ó. Com a estequinha de faca da Sarita, eu vou vir e vou marcar girando, tá? O chifre. Então, eu marco uma vez e depois giro, ó. Entre os meus dedos outra vez. Dá esse efeito aqui, ó. Passei cola branca e vou vir aqui, ó. Na testa e no meio da orelhinha. No meio, mas à frente da orelha, ó. E colo, tá? Depois, se tiver sequinho, vocês quiserem pintar de dourado, pode pintar. Que fica super fofo. Pra crina e pro rabinho do nosso unicórnio, nós vamos precisar das seguintes cores. O rosa. É o rosa mesmo, das massas Raquel Fontenelle. Esse aqui é o tom amarelo claro, o lilás e o azul claro. Só o azul que eu misturei com o branco pra ficar um pouquinho mais claro. Os outros três tons são os tons do jeito que a gente abre a embalagem, é esse tom que a gente tá utilizando. Então, é o rosa, amarelo claro, lilás, opa, e o azul, tá bom? 1.3 gramas para a crina e meia graminha pro rabinho. Pra crina, nós vamos modelar um rolinho. Deixa eu afastar aqui. Vai ser um rolinho com as duas pontas mais finas, tá? Então, eu fiz o rolinho e eu afino as duas pontas, tá? Vamos fazer isso com todos. Podem fazer um de cada tamanho, é isso que vai dar o charminho na hora de montar a crina. E eu venho aqui, ó, em cada pontinha e vou dar uma enroladinha, tá? Faço isso em todas as cores. Vamos colocar um palito aqui no corpinho. Eu vou quebrar aqui. Vamos colar a cabeça. E agora, vamos posicionar as crinas, tá? Então, a gente vai posicionar da maneira que a gente acha que fica melhor. Ó, eu coloco aqui na frente e depois eu desço aqui na lateral e faço um charmezinho aqui na lateral. Eu geralmente jogo tudo pra lateral pra poder aparecer. Porque se a gente jogar tudo pra trás, não vai dar pra visualizar e ficar uma peça bonita. Então, ó, venho aqui, posiciono e jogo pra lateral. Tá vendo? Posiciono do jeito que vai ficar mais bonitinho. Vai precisar de cola. Ó, vou passar aqui uma colinha branca e vou grudar a crina. Nós vamos segurar na parte menor e dar um movimento na parte mais fina. Vou passar cola. E vou colar aqui no meio, na parte de trás do nosso unicórnio. Faço isso com todas as cores. Sobrepondo, ó. Fica assim. E assim. Aqui vocês podem apertar mais, ó. Pra ficar mais juntinho. E deixar o movimento que vocês preferirem. Pra finalizar, vou pegar a tinta acrílica preta e vou fazer duas bolinhas. Pra bochechinha, vou utilizar o giz pastel. Vocês encontram lá na lojinha do Diego Oliveira. O endereço tá na descrição do vídeo. Com esse meu pincel da Condor. Ele é a série 423, número 6. E a gente vai fazer a bochechinha, tá? Eu gosto de fazer aqui no meio da testa também. Um charmezinho. E está finalizado o nosso unicórnio cut. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. E aí? Gostaram da aula? Eu espero que vocês tenham curtido aprender a aula de hoje. É uma peça super fácil. Que fica super cute. E que faz muito, muito sucesso entre a meninada. Beijos criativos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.